The voices in my head For a hora Wee vai com Deus Uller vai com Deus Skad vai com Deus Você podia banir os bonecos legais pra mim? Bane Skad Bane Zaname Bane Zaname Bane Zaname Vai fiote, bane alguma coisa Até quando os caras demoram 3 para banir alguma coisa Banei Skad Pode demorar o tempo que você quiser Se for banir Uller ou Anru A vontade Skad full defesa com sensibilidade no máximo O louco Gosto quando a pessoa ban é assim Falhando a minha mente? Filho de puta Jogando a minha mente Jogando a minha mente O que esse monteiro está falando aí? Sabe o que fazendo quando joga um Atman? Sabe o que fazendo quando joga um Atman? Sabe o que fazendo quando joga um Atman? Ah, que não vai sniper você? Não. A galera dá muito rage nele quando ele sniper. O pessoal ficava puto quando ele ficava pegando counterpick. Pegar um pick na moral não dava nada. Eu pegava um guardião, ele pegava um guardião, só que melhor. Essa música aqui é muito hype, essa Kingsley com a Babymetal. Essa música de anime. Bora porra. O cara estava fazendo o que? Foi fazer um miojo? Aí é pica. Aí é uma grande trolha de aço no meu cu. Agora cometo um... Cometo um... Cometo um Hatchman Skill e se foda. Vamos fazer um Hatchman Skill. Eu ia começar com um Aze. Agora vou precisar de Transcendence. Mas apenas seguindo esse caminho nós conseguimos nosso objetivo. A Aze para Move Speed. Não tem muita coisa da Move Speed, né? Nem tem graça esses itens aqui fazendo no duelo. Isso aqui é legal. Olha o Master Splinter como vai fritando. Olha. Frita! 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 Não tem muita coisa que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? Ai.. Vou levar um pica de apoio do Abelona. Ai, eu vou levar uma pica de apoio do Abelona, velho. Vou levar uma pica de açúcar da Abelona, velho. Ah! 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 Eu acho que é do que quando está colando sigilos? Foi difícil ganhar Ai, bemona Pô, está sem pote, hein? Errei o dash, velho Ah, o Presta fazendo a curva, coisa boa Eu não faço aquele buff, né? Isso que é foda Por que ele fica no martelo? Porque ele não tem mana Porque ele não tem mana para usar as outras skills Chegou a tempo? Interrogação, interrogação, interrogação Que do céu, você acha que eu não vou te desjumbrar na pica, não? Ficou puto Ficou puto Ficou puto Ficou puto 1 de 4 e o 1 de 4 foi absorvendo. Ai, Bieloninha. Spray nele. Caralho, vizou de 40% no nível máximo. Ninguém usa esse boneco, né? 1 de 4 de novo, hein? Oxi! Por que o Bieloninha é assim, velho? Olha, eu faço isso aqui e vou embora. Ou não, né? Porque ela está muito esperada. Acho que Bieloninha tem que terapia por causa de problemas com raiva, eu acho. Ai! Ai, Bieloninha. Ai, Bieloninha. Ai, Bieloninha. Não tem nada, né? Não tem nada, né? Ah, não tem nada, né? Não tem nada, né? A Bieloninha está de blue buff. Ih! Ih! Eu não sei ser humano, mas eu tenho sorte de ganhar o MP5. Por isso você pode perceber que minha mana nunca vai acabar. Mano, é déjà vu, né? É déjà vu, eu só estava em esse lugar antes, rindo nas ruas. Né, 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 né. Como é que o Mestre Splinter fala? Meu jovem, minha jovem tartaruga, você deve aprender com seus erros. Ele fala manso? Não lembro como é que o Mestre Splinter fala. O Mestre Splinter é manso ou ele é soca forte? O Mestre Splinter, ele soca fofo ou soca forte? Soca o seu chute. Sabe o Mestre Splinter? Soca forte? Soca fofíssimo, ele é Furry. Pior né? Furry não tem como socar forte, galera. Ei mano, se você é Furry no meu chat, pode se retirar. Brinks. Eu acho que eu fiz merda, eu acho que eu fiz merda. Ah, o Frostbound. Eu acho que eu fiz merda, eu acho que eu fiz merda, eu acho que eu fiz merda. F. Nossa, F para ele. Mas eu sou o Ba1, esqueça tudo. Tem um Hotman de Ida que se foda o mundo, meu nome é Raimundo. Tadinha! Irmão, é uma Belona. Vocês sabem o que é uma Belona, né? Sabe o que a Belona faz se você der espaço para ela? Você sabe, né? É uma Belona. Ela é nível 10, ela quase me matou. Estava nível 3 na hora da partida. Olha isso aqui. É nível 10, tá? Nível 11, no caso. Nível 11, tá? Imagina se você está no meu nível, filho. Agora você imagina se esse diabo está no meu nível. Ou está na minha frente. Só imagina. Puta, o que você está fazendo aqui, velho? O que você está fazendo aqui, ô filho de uma cadela? Não! Homem-Victa não! Homem-Victa não! Homem-Victa não! Por que você está aqui ainda, velho? O que você está fazendo ali? Filho da puta! Poxa, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aí? Vem calharpara-te por contra. Oxi... Uh, Belona. Não.. Não compreendi. Não vou pegar essa merda aqui não Meu boneco não gasta mana Olha, os bastos de longe não gastam Vou passar uma passiva da Hydra Vou fazer aquele combo escroto de meditês que levanta e o sprint que prende no chão Esqueça tudo Eu nunca falei que eu não jogava de descer o que? O que? Eu nunca vi O que? Não décia Pô, tem uma Belona puta comigo Meu Deus, eu não consegui atacá-la Cara, Beloninha, você tá sendo muito chata Tá sendo inconveniente Posso levar alguma coisa com isso? Não, não consegui Não consegui E aí E aí O mestre splinter é bom rapaziada isso é tudo E aí E o que nos leva atrás? Seu equipe destruiu os inimigos! Wisdom, não angria, é como nós lutamos. Antes da Endex, eu estou ganhando esse duelo, porque primeiro eu fiz o skill, segundo, ela está para trás, ela quase me mata, para trás. Impressive Killing Spree. Ah, o que é isso aqui, menino? Eu nem fechei meu combinho de escroto, que é o Magic levanta e o Sprint de prédio no chão. Toda vez que eu caio de 50 Belona eu ganho? Será que é o Segreda? Descer 50 Belona? Porque ela vai achar que vai ganhar fácil, mas ela acaba perdendo. Ah, só 15, cara? Só ganho 15 essa porra? E o G, né?